Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Muita gente solicitou aqui no canal pedindo como ligar LEDs em AC. Hoje vamos demonstrar um dos métodos, existem diversas formas, mas uma forma bem simples, utilizando pouquíssimos componentes. E aí você pode utilizar um LED ligado diretamente em 110 ou 220 volts para indicação visual de que alguma lâmpada está acesa em outro cômodo da casa ou então para uma iluminação, para não deixar um cômodo totalmente escuro. A galera que tem filhos pequenos, por exemplo, pode deixar o quarto não totalmente escuro com um LEDzinho ali na régua, ali na parede, por exemplo. Vamos ver como funciona detalhadamente. Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br Confira todos os produtos, tem ferramentas, componentes, kits de desenvolvimento, Arduino, muito mais. Usinainfo.com.br, o link está aqui na descrição, já faça o seu cadastro. Estou aqui no LTSpice, vamos criar um novo projeto, F2, digito LED, vamos pegar um LED. Eu vou fazer rapidinho aqui uma simulação para você entender as formas de onda e já vamos fazer o teste prático. Eu vou ligar dois LEDs, F3 eu desenho as linhas, relembrando aqui, clico G eu tenho o GND. Clico com a direita, pick new diode. E na lista aqui vamos procurar por um LED. Eu vou pegar aqui o modelo, esse modelo aqui mesmo. Vamos dar um OK. Fazer o mesmo para o LED 2. Feito. O sistema para ligarmos um LED com AC, galera, é... Temos diversas formas de ligar um LED em AC, mas uma das mais simples é pegar a nossa tensão 110 ou 220, retificar e aí utilizar um resistor para redução da tensão. Então, vamos pegar aqui um diodo. Vamos colocar um diodo ligado desta forma. Esse diodo servirá para proteção do sistema. Aqui na simulação vou pegar o 1N914 mesmo, mas na prática você vai utilizar o 1N4007, que é um diodo retificador. Vou colocar aqui como comentário. O nosso resistor vem aqui, eu preciso projetar esse resistor conforme a minha rede elétrica. Aí não tem jeito. Vamos pegar mais um diodo. Ctrl R rotaciona. Aqui, novamente, simulação 1N914. Na prática você utiliza o 1N4007. E aí está a topologia que vamos utilizar. Aqui vem a nossa rede elétrica. Vamos pegar uma fonte de tensão para simular a rede elétrica. G para um GND. Aí está, galera. Então, aqui pode ser o fase ou o neutro. E aqui pode ser o fase ou o neutro. Isso é indiferente. Clico com a direita. Advanced. Vamos botar a senoide. Amplitude. Vamos pegar aí e colocar a de pico. Então, vamos fazer 220 vezes a raiz de 2. 311,126. 311,126. Frequência de 60 Hz. Ok. Beleza. Agora, temos que projetar esse resistor. E isso não tem saída. Vamos ter que utilizar a equação que é o resistor é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED dividido pela corrente do LED. Vou colocar aqui LED. LED Ohm. Essa é a equação. Então, VS 311,126. Tensão do LED. Considerando dois LEDs, vamos considerar um LED difuso 5mm, que tem por padrão 1,8V. Seria 1,8V vezes 2, que é 3,6V. E a corrente 20mA. Ok. Isso você vê no datasheet do LED, mas em geral, é mais ou menos por aí. Vamos fazer o cálculo aqui. Então, 311,26 menos 3,6V. Dividido por 20mA. Dá 15.376 Ohms para o resistor. Valor comercial mais próximo seria 15K, mas sempre é interessante aumentarmos o valor. Poderíamos colocar 18K. Poderíamos colocar um valor um pouco maior, como 22K. É o que eu vou utilizar, pois eu tenho um resistor de 22K no estoque. E detalhe, tem que ser para uma dissipação de mais ou menos 5W. É o que vamos utilizar. E é isso. Vou simular aqui para você. Lembrando que se você utilizar em 110V ou utilizar outros modelos de LED, tem que reprojetar o resistor. Esse é o detalhe. E aqui não tem como fugir dessa matemática, mas é um cálculozinho simples. Damos um run. Simulado por uns 30 milissegundos. Aqui está a nossa senoide emulando a rede elétrica. Retifica depois do diodo. Temos a nossa retificação de meia onda. O aspecto esperado, como você está vendo. Somente o semiciclo positivo passa pelo diodo. E após o resistor, que promove a queda de tensão sobre o LED, temos uma tensão bem baixa aqui. Duplo clique. Eu tenho só a forma de onda. E observe que temos uma forma de onda oscilatória aqui. E o período não é de se surpreender, que é de aproximadamente 16,6 milissegundos, que dá os 60 Hz de frequência. Mas na prática isso não será perceptível. Pela visão humana, os LEDs permanecerão como se estivessem sempre acesos. Você pode melhorar esta forma de onda, colocando um capacitor em paralelo com os LEDs. Mas eu não vou utilizar aqui, pois estamos visando o mínimo de componentes nesse sisteminha. E aí está a teoria. Vamos ver funcionando na prática. Medir a queda de tensão sobre os LEDs aqui. Que em RMS deve dar algo entre 2 e 3 volts. Venha comigo. Aqui está o nosso circuito, os dois LEDs verdes difusos. Temos o resistor de 22K por 5 watts aqui na protoboard e os dois diodos 1N4007. Sempre respeite a rede elétrica, certo? Aqui vem 220 volts. Então tenha muito cuidado e muita atenção nesse tipo de montagem. Tome sempre as precauções necessárias, pois você sabe, 220 volts não é pouca coisa. E já machuca se você encostar ali. Vamos ligar o sistema. Ligado na tomada. E os LEDs estão acesos. Agora vamos medir a queda de tensão sobre os dois LEDs para verificar ali se tem uma tensão adequada para os dois. Entre 2 volts e 3 volts já está ok. Vamos verificar. Para o teste vamos utilizar este multímetro da Fluke, que é True RMS. Vamos colocar em DC. E vamos medir a queda de tensão sobre os dois LEDs. Verificar se está ali entre 2 e 3 volts RMS. Eu vou ligar aqui. Então o preto vem aqui. No catodo do LED 2 e no anodo do LED 1 vai o vermelho. Show, galera! Olha só. 2,492. Praticamente 2,5 volts RMS aqui sobre os LEDs. E está totalmente coerente. Se eu colocar aqui em AC, você vai observar 232 volts RMS, pois é a nossa rede elétrica. Você vai notar um aquecimento aqui nesse componente, o resistor, pois ele dissipa a potência, como sabemos. Isso é normal, certo? Um aquecimento aí da ordem dos seus 50, 60 graus é compreensível. Está funcionando mais uma aplicação para vocês. Tomem sempre cuidado com aplicações que utilizem a rede elétrica. Vale salientar de novo. Bons projetos para todos. Em caso de dúvidas, comentários aqui embaixo. Havendo tempo, vamos responder. E deixe sempre o feedback, que é de suma importância a opinião de vocês sobre as videoaulas. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Deixe aquele like, é muito importante para nós. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Tem um botão que está vermelho aqui embaixo. É só clicar ali em inscrever-se. E aí você sabe. Clique em gostei, favorite, compartilhe o vídeo, que é muito importante para nós. Obrigado pela audiência de sempre. E também nos siga nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima. E até a próxima.